Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, 23 de setembro, estamos aqui mais um dia para a leitura do livro do Clóvis Bolvo. Hoje, a história tem um tema, deixa eu abrir aqui, é Storkite com Nossa Senhora. A palavra do homem, talvez ainda existia nas proximidades de Madrid uma capelinha dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Antigamente, os transeustes costumavam atirar flores ou esmola através da porta, em forma de grade. Por ali mendigava sempre um homem de idade avançada, pedia esmola de porta em porta, beijava o pão que lhe davam e retirava-se agradecido. Ninguém tinha queixa contra o velho pedinte. Ao anoitecer, quando estava só, o mendigo introduzia, pelo vão da porta da capelinha, uma vara desuntada, de pinche ou coisa semelhante, e assim puxava para fora as moedinhas caídas no chão. É verdade que só fazia isso quando as esmolas eram escassas. Outras vezes foi visto colocando algumas moedas sobre o altar. Um dia foi encontrado morto em sua chopana desmantelada. Na sacola de esmola encontraram um caderninho todo encebado, com uma porção de dizeres como este. Hoje eu pedi à virgem dez pezetas. Hoje eu devolvi para a virgem as dez pezetas. Hoje tomei emprestado duas pezetas. Estou devendo dez pezetas à virgem. A última anotação dizia assim, Estou em paz com a virgem. Não lhe devo mais nada. Aquele mendigo anônimo, que às vezes não recebia o suficiente para se manter, recorria a esse estratégema original, emprestava de Nossa Senhora, mas devolvia quando a coleta era mais abundante. Então essa é a história de hoje. Temos também a palavra de Deus. Não deveis a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Os mandamentos não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros mandamentos se resumem nessa palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é, portanto, o cumprimento pela lei. Essa passagem está em Romanos 13, do 8 ao 10. Temos também a palavra para a vida. E nós, quando morrermos, estaremos quitte com Deus e os irmãos? Comecemos hoje a acertar as pontas. É isso aí. Muita lição, muito interessante. E nós, quando morrermos, estaremos quitte com Deus e com os irmãos? É a história de hoje e retrata o mendigo que, quando as esmolas eram poucas, ele ia lá e pegava emprestado da Virgem Maria, com o pauzinho lá debaixo da porta, jogava e pegava as moedas. Só que, quando ele recebia bastante moedas, ele ia lá e devolvia, anotando direitinho. Até que ficou quitte com Nossa Senhora. Então, é um convite para a gente estar revendo o nosso caso aí, as nossas dívidas, o nosso acerto de conta. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham todos um bom dia. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.